Sim, eu estou tomando nota de uma publicação, na sala da Telegrafa, na sala da mídia, na corrente digital, que eu não entendo com o Meneço Allengren, eles contestam na rede de câmara, indicando um aporto com acordos assim, supostamente, para o Milho e Center, supostamente, com a organização local, que é o conselho para ser o Bonheiro mais duradouro, para a população de Bonheiro banha menos, banha menos largo e banha menos, e também, ao invés, para fazer menos uso de arco, para assim, escapar corrente e energia. Eu sinto honestamente, a orboleza, tipo de coisa assim, nessa situação que está na Bonheiro, que não é, mostrava uma desconexão completa com a situação na Bonheiro. Digo, simplesmente, agora que a boa depressão de Olana, nós temos que fazer um acordo em prato, mas aqui é bem, com um, em houver de câmara. Mas depois, de concorren, todos os cem da câmara, com o acordo instalado aqui na Bonheiro. Isso é, mas é o que eu colégio que eu vou propon, um dólar e cinquenta, com um peço de ouro, que é um capítulo de câmara que você busca. Tem sete-se 50 para câmara, um 50 de câmara bem seco para uma limpa. É água também, e respeito com o abatto do sistema de câmara, que você pode usar em uma situação. o gasto de cada um que viveu na Buneiro que não é gasto com água. Fora de isso, você tem uma medida que você toma o gasto. Mas o mais principal, tem um reporte que está indicado com os pobres de pobreza. Mulher tem 11 anos que está vira, vira, vira para vir com um mínimo social justo, um mínimo social que vem para viver dignamente e seriamente. Com seu respeito, você gasta 100 para ver esse tipo de onda no cinema. Para mim, é um povo que vive de uma isla trópica para bañar menos, para não bañar, para não usar arco. Também é um gabinete holandês, o albonheiro responsável pela infraestrutura, vem e enfocar a nossa inversão conjuntamente com o governo holandês, com o albonheiro, com o arco dentro da escola, como se tem calor aqui. E muito não pode estudar, bom, se entende a dieta tem calor. A gente quer queira mané a tal altura, quando o clima tem que mudar, com a temperatura subiu, em nossos períodos de segurança vira mais longa. Então, vamos com o manejo, vamos com o arco na escola, então vamos com essa pista, não usa arco.